Se você ainda acha que precisa ser da área da saúde para se tornar um terapeuta oriental, você está brincando comigo. Você não precisa, não precisa. Eu não era e muitos dos meus alunos também não. Eles eram. A minha profissão é ferramenteria, conserto de ferramentas elétricas. Sou formada em educação física, transitei, fiz uma transição de carreira da educação física. Trabalhava como personal trainer e instrutor de pilates. Sou tapeceira, costureira. Formada em engenharia ambiental. Viu? Você não precisa ser fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, massoterapeuta, nem nada disso. Você só precisa das suas mãos e da sua vontade de aprender. Por isso eu quero te convidar para participar da Semana dos Curadores, meu evento online gratuito que vai acontecer em breve. Durante essas aulas eu vou te ensinar como tratar dores físicas e emocionais e ganhar acima de 6 mil reais por mês, ajudando pessoas a viver sem dores. Clique no link que está na descrição do vídeo e faça sua inscrição gratuitamente. E nos vemos lá.